Aplicativos ligados, né? E até agora, nada, galera. Opa, opa, chamou, chamou. Chamou um aqui. Trip Radar, dólares e cinco centos, pra eu rodar 27 milhas. Você tem noção disso? Entrega o alinhubo, volta pra casa. Volta pra casa? Sim, é home office. Vai ser assim, é tudo aqui perto, tudo aqui dentro da cidade. E ela me deu, ó, mais cincão em cash. Ela disse assim, você nega a vontade, mas também ele joga toda a bosta na sua cara. É, o meu tá ligado aqui, não chamou nada nem pra sair. Pra dizer assim, vai ali fazer só essa aqui, pequenininha. Ah, então ele ficou a maioria do tempo parado e eu já solto ele nas horas que eu sei que vão entrar. Rapaz, eu tô fazendo home office, tu. E aí, galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo? Hoje é segunda-feira, feriado aqui nos Estados Unidos, dia de Columbus Day, né? Então, na verdade, não precisava desse dia antes, já é Columbus Day, então não precisava. Minha esposa tá pronta pra trabalhar, tá aqui organizada. Hoje é o dia chuvoso. E aí, baby? E aí? E aí? E aí? A gente tá aqui, ó, aplicativos ligados, né? E até agora, nádegas, nádegas. Não chamaram... Não, chamou, mas voltaria, né? Chamou algum, o seu? O meu tá ligado aqui, não. Nada. Chamou, mas nada que vale a pena eu sair de casa, pelo menos. É, e geralmente, são 10h10 de amanhã, Geralmente eu ligo ali 10h em ponto, né? Galera que me segue, que sabe aí os meus horários, eu fico na live até mais ou menos 9h20, 9h30, ou tomo um banho, organizo o rango, e saio pra rua às 10h e fico até 6h30, 7h da noite, num total de 8h a 9h por dia de trabalho, pra fazer aquela média. Então, média... Se vocês me seguem aí na live, vocês sabem a média que eu tô falando, porque eu mostro nas lives aí do YouTube. Ô, desculpa, do Instagram. Porque eu não gosto de colocar aqui, porque esses vídeos ficam aqui muito tempo, aí a galera vai ver aqui. Vixe, Maria! Não dá. Opa, opa, chamou, chamou. Chamou um aqui. Trip Radar. Ô, a primeira. 6 dólares pra 7.5 milhas. Ainda não me tira de casa. Sério mesmo. Então, me segue no Instagram, porque no Instagram eu mostro lá quanto é que eu faço, porque é só aquele dia, não fica gravado. E aqui se eu colocar, a galera vai ficar tirando como base, tá entendendo? Então, se você me segue no Instagram, você vai saber aí quanto eu faço. Então, eu tô aqui esperando, tanto eu como Letícia. Nada, até agora. Nada. Geralmente a gente liga às 10h. Quando liga, 2, 3 minutos já chama, porque tem alguns restaurantes aqui na cidade que a gente mora. Tem fast food. Só que nessa cidade tem o quê? Tem, ó, de fast food tem Starbucks, tem Café Nero, tem Burger King, Dunk Donuts, McDonald's. Então, esses costumam chamar logo quando a gente liga, mas até agora, nada. Até agora, nada. Vamos aguardar um pouco. Vamos ver se eu vou trabalhar de home office, ficar em casa e fazendo todas as ordens que eu recebo aqui em casa. Será? Se dá pra fazer isso. Quando é feriado, galera, isso já acontece muito em todos os feriados. Fica muito fraco. Só a noite que fica melhor. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer esse dia aqui. Esperar a primeira. Olha essa, galera. Olha que coisa linda. gostosa demais. 7 dólares e 5 centos pra eu rodar 27 milhas. Você tem noção disso? Que cara de pau, hein? Eita, que delícia. Tá aumentando. 8,08 pra 11,7 milhas. Nunca. Lê, será que pegaram? Ou daqui a pouco vai pra você? Pegaram o que? Aquela que eu acabei de rejeitar. Vamos ver aqui se vem pra Letícia. que eu já rejeitei. Olha o apurado da gente hoje. Pronto, você vai fazer o dia ainda. É, quanto... É home office. Eita, o ovinho, hein? Rapaz, é mosquito de banana, né? Comprar uma... É, não, mas banana é a rainha disso. E olha como a banana tá. Não tá preta. E já tem mosquito. Olha, o meu veio forma de tripi-radal. A mesma ordem, olha. Tripi-radar. Pra algumas pessoas, ele bota aqui, se der o match. E, ó. Cancela aí, beba. Assim vem pra tu duas vezes. Eu lá vou fazer uma ordem dessa. Hum. Motivo pra sair de casa. Vamos fazer essa. 6,83 pra 2,7. Entrego a linha Uber. Volto pra casa. Volta pra casa? Sim, é home office. Peguei, peguei. Peguei. Ó, 0,5 pra buscar. Então, depois que tiver no carro... Aí eu tenho duas milhas ainda. Um pouquinho. Opa, chegou alguma coisa aí, bebe? É o alarme. Aí o alarme, é o alarme. É o alarme? É o alarme. Você ainda tá tomando café da manhã? É, eu ia sair, ia ficar em jejum. Ia trabalhar em jejum, sair e almoçar. Mas aí, hum, demorou muito dar fundo. Olha, eu vou fazer essa e volto pra casa. Certo? Não, senhor. Se é, se chamar... Aonde eu tivesse chamar... Mas farei aquilo esperando. Tá certo. Tem que tirar os dois carros. Pronto. Tirei o carro da Letícia. Tá aqui. E vamos fazer essa ordem. E eu vou voltar pra casa. Vai ser assim. É tudo aqui perto. Tudo aqui dentro da cidade. Então dá pra eu fazer. Voltar pra casa e esperar. Vamos ver se ele coloca outra no meio do caminho. Porque se ele coloca outra no meio do caminho... Aí a gente faz. Isso é. Se valer a pena. Isso é o que acontece em dias de feriado, cara. Então, é o que eu digo aos meninos. Ó. Feriado. Chovendo. Ordem desse tipo, muito fraca. Você tá fazendo favor. Pra você fazer esse favor aqui. Não é porque 6, 0, 8 já é o limite do que eu faço. Não gosto de fazer 6 dólares, 1 milha. Beleza. Já beirando 3. Opa. Já tô falando assim. Tá beirando 3. Então. Isso é pra fazer favor, galera. Não sai. Igual a... Quando tá nevando. Não vale a pena. Você não vai ganhar... O suficiente... Pra cobrir se acontecer uma besteira. Por exemplo, você bateu o carro. Tá entendendo? Por exemplo. Então vamos lá. Vamos pegar. E eu vou esperar outra. Ver se vai chamar. Essa rua é bem movimentada. Tá aparecendo um domingo. Isso quer dizer. A galera tá em casa. Ah, então vai pedir? Pô. Não sei. Eu com trabalho mais pra empresas. Ó. Pertinho de pegar. A ordem tá aqui no carro. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É... Esse local que eu vim pegar essa ordem. Tem um café bem tradicional. Bem americano. Então tá lotado. Esperei 8 minutos. Geralmente eu entro aqui de manhã. A ordem já tá aí. Olha. Tem outra drive saindo. Aquela drive tava lá. Saindo depois de mim. Ela disse assim pra mim. Eu já estou aqui há 5 minutos. Como eu já disse pra vocês. O drive ele vem do tempo. Então. A ordem tinha que tá pronta. Você entregar pra ficar livre. Pra receber outra. Tá entendendo? Então já. Ó. Espera aí. Vamos fazer essa ordem. Esperar entrar outra. Eu tô indo deixar ele. Jogou essa preciosidade aqui pra mim. Você tá louco? 3 dólares? Faço nunca. Liguei o DoorDash. Pra ver se ele me ajuda aqui. A receber chamadas. Vamos ver se ele demora. E o que é que ele vai mandar pra mim. Eu não tava com o DoorDash ligado. Porque o DoorDash. A gente não pode negar. Como nega o Uber. Como tá entendendo? Se você negar aqui. Você fica com seus números lá embaixo. E não recebe boas ordens. Então. Se eu for ficar fazendo home office. Só no Uber que eu consigo ficar negando. As lojas todas fechadas. E isso. Deixa a gente com medo de trabalhar. Tá entendendo? Porque nessa região aqui. Eu entrego pra muitas pessoas que trabalham. Por exemplo. Esse barbeiro. Quase todo dia. Por volta de 10, 11 horas da manhã. Eu vim deixar uma ordem aqui. Tá fechado. Tá vendo? Acabei de finalizar a minha primeira ordem. Vocês viram que eu peguei. E ela me deu. Mais 5 em cash. Ela disse assim. Querido. Desculpa. Porque eu não prestei atenção. Que tava chovendo. E tal. E não botei o tip suficiente. Já tá chamando outra aqui. Olha que delícia. 7,47 pra 12,3. Nopes. Então. Às vezes acontece. Da pessoa colocar um tip baixo. E dar um dinheiro. Quando você chega ali. Eu já tenho mais uns. Tem uns trocados aqui. Da semana passada. Eu vou jogando aqui. Porque a Letícia diz. Ah. Você tem trocados. Pega lá no meu carro. Só quem usa esse dinheiro aqui é a Letícia. É pra jogar na loteria. É pra comprar alguma coisa em cash. Isso que ela fez. Acontece comigo. Uma ou duas vezes por semana. Não é muito. Tá entendendo? Mas ela reconheceu. Ela disse. Pô. Vacilei. Não coloquei um tip legal pra você. E não prestei atenção. Que tava chovendo. Tá garoando. Outra delícia. 5 dólares pra 9 milhas. Never. Outra delícia. 3,52. Pra 3,4. Não faço, cara. Isso é um favor. Não vou fazer isso. Como é que você tá em casa querendo comer no dia de feriado e eu tenho que tá na rua trabalhando pra fazer favor? Never. Em aplicativos como o Uber, o DoorDash, nem tanto você pode fazer isso. O Uber, ele deixa você negar a vontade. Então, no Uber, ele é assim. Você nega a vontade. Mas também ele joga toda a bosta na sua cara. Enquanto você tá fazendo uma ordem de 3,40, ele manda uma ordem de 10 pra outra pessoa. Tá entendendo? Então, não faz esse tipo de favor, não. Porque esse é o tipo de uma ordem que não compensa fazer. Imagina o dia de hoje. Então, não chamou nada aí pra você? Não. Pra sair de casa, não. Sim. Só mesmo. É, aqui chamaram duas aqui que não dá pra continuar, não. Não. Não dá pra continuar, tá entendendo? Sim. Eu tô indo, tô descendo aqui. Vou aproveitar e abastecer o carro. Porque mesmo que eu não trabalhe hoje, o carro já tá na reserva, né? Então, eu vou aproveitar aqui e abastecer o carro. Do DoorDash tá ligado e até agora nada. Só fiz aquela que eu peguei em casa. O meu tá ligado aqui, não chamou nada nem pra sair. Pra dizer assim, vale fazer só essa aqui, pequenininha. É. Beleza. Vamos lá, deixa. Daqui a pouco eu chego aí. Daqui a pouco. Tá, eu fecho. Tô aqui. Tá certo. Tomara que eu chegue aí e você não tenha, não esteja. Tem, pega uma enorme. Nada ainda. Olha, tô abastecendo a R$2,99. Geralmente eu abasteço aqui no BJ's que tá R$2,74. Semana passada chegou a R$2,71. Só que eu não vou lá pra aqueles lados, então não vou pra lá só pra abastecer, não. Eu não sei, eu acho que uns R$20. R$20 aqui, R$22 aqui. R$22 aqui, R$22. E esse o tanque do meu carro que já estava na reserva. Topou. Tinha acabado de entrar na reserva. Ó. Tinha acabado de entrar na reserva. E pegou R$21 e R$24. Com esse combustível eu rodo em torno de R$380 milhas. Vamos pra casa agora. Eu pausei o Dordeste, galera. Porque a primeira que me chamou, chamou R$7 para R$6.8 milhas. E aqui é como eu disse a vocês. Eu não posso tá negando, tá entendendo? Porque se você tem uma aceitação abaixo de 70%, esse aplicativo aqui, ele deixa, só joga lixo pra você. E eu pego ordem boa aqui. Vou mostrar pra vocês. Então por isso que eu tenho que manter os números altos. Então pra passar o dia como eu quero fazer hoje, ele tem que ser um aplicativo que tem que tá desligado. Por exemplo, como nesse dia, tá entendendo? Eu abri o Dordeste, ele chamou R$5. Aí eu fiz. R$5 uma milha. Aí eu fui fazer. Depois ele mandou essa aqui, ó, pra mim, ó. Aqui, ó. R$56 só de tip. Por quê? Porque eu trabalho num local que se chama pra empresa, ó. Olha quanto tempo eu fiquei online. 2 horas e 20 minutos. Então ele ficou a maioria do tempo parado e eu já solto ele nas horas que eu sei que vão entrar essas ordens. Botei o carro na garagem, vou botar o carro ali atrás, aqui atrás. Porque se chamar de novo, eu já saio. A Letícia não saiu, tá vendo? Então deixa eu voltar. Por isso que eu não posso maltratar o Dordeste. Esses números daqui do Dordeste, por exemplo, ó. Eu sou platino. Se você cai de platino, acaba o Dordeste pra você. Fica uma merda, uma merda. Então, você tem que manter esses números aqui, ó. Você tem que estar mantendo sempre esses números. Aqui acima de 4.7. Tá entendendo? Então, mantém esses números aqui. Que você consegue vir ordens boas. Se não tiver, não vem. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus números no Uber. Minha conta é desde 2016. Então, vamos lá. Aqui é a nota do drive. Que você leva passageiro. Aqui é a nota do delivery. Né? De comida. E ó. Ó a minha aceitação. 8%. Quer dizer que a cada 100 que ele me manda, eu só aceito 8. E aqui é a cancellation rate. É tipo assim. Você pega a ordem. Aí eu chego. Aí vai demorar muito a ordem sair no restaurante. Eu jogo fora. Esse número aqui. Opa, chamou outra. Olha só. Quem que diabo é que vai? Olha, o Klaus tá me ligando. Vamos ver. E aí? Rapaz, eu tô fazendo home office. E tu? Não tô na rua. E aí? Tá chamando? Tá. Tá chamando. É que é os pingados, né? Pra aqui tá que eu tô com os três ligados e nada, cara. Até agora. Eu saí e fiz uma ordem e recebi aí a ordem, ó. Só porque não entrou ainda o tip, mas a ordem de... Fiz uma ordem de 6,83 e a mulher me deu mais cincão de tip. Mas tá muito fraco. Eu vou ficar esperando aqui, cara. Pra fazer favor. Porque o que tá chamando aqui tá impossível. Liguei o DoorDash. Primeira que mandou é daquela que a gente não faz. Dessa raça, chamou umas 20, galera. Eu tô aqui sentado na sala. Ui, neguinho. Ui. Ui, de novo. Eita, baby. Tô com aqui 5 dólares pra 17 milhas. Eita, chamou a boa. Arranhou a bateria na hora que chamou a boa. 13 mil dólares pra... 16, menino. 16 dólares pra quantas milhas? Não vi as milhas. 17. Pra Jamaica Plain. Jamaica Plain. Merda. Ó, chamou outra, chamou outra. Opa! Não. Pelo amor de Deus. 12 dólares. 12 dólares. Pra onde? Maldem. Só uma. Só uma. Nem quando eu tô na rua eu faço essa ordem. Nem quando eu tô na rua. E vou explicar pra vocês por quê. Essa ordem que eu mostrei pra vocês, pra Maldem, me tira totalmente da área do DoorDash. Como eu dou preferência do DoorDash, né? Hoje eu tô negando aqui com o Uber porque eu tô em casa. Mas o meu aplicativo ali, o primeiro é o DoorDash. Então, se eu for pra Maldem deixar essa ordem, ele me tira da minha área. E eu nunca vou abrir um Dash em Maldem. Porque só chama ordem baixa. Minha área de trabalho é aqui em cima. Então, se eu vou pra lá, pra deixar essa, eu demoro muito pra voltar. Engalho no trânsito. Eita, o DoorDash chamando. Vou ter que negar. 4,75. Pra 3 milhas. Neguei, neguei, neguei. Não compensa. Hoje não tá compensando mesmo. Aí você diz, DB, qual é as ordens que você quer fazer? Daquela que me mandou, que é que bota pra aqui todo dia pra mim, cara. Ordem. Você não faz ordem de 5 dólares. Não faço, gente. Faço ordem de 5, de 6, de 8. Só que ordens curtas e quando eu tô engatado com outra ordem. Tá entendendo? Se não, eu prefiro tá nos cantos certos. Na hora certa que eu sei que disparam algumas ordens boas. Então, não adianta eu tá... Opa! Olha só. Vai fazer uma ordem dessa? Pra quê? Então, cada um tem uma forma de trabalhar. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu já sei as horas e os locais onde eu tenho que estar pra pegar a ordem boa. Ordens legais que você consiga fazer sem tá fazendo o favor. Porque se a gente for fazer isso aqui, pra fazer 200, 250 dólares por dia, você vai rodar 200 milhas. Então, pra eu rodar 100, 120, eu tenho que escolher as ordens. Então, valeu, galera. Mas hoje tá atípico porque hoje é feriado. Então, eu disse a Letícia, se é pra gente ficar desse jeito, tá aí produtivo aqui esperando ordem. Prefiro desligar e fazer outras coisas que tem pra fazer aqui. E eu só saí à noite com a metade da meta do dia e eu recupero durante a semana. Obrigado aí por assistir. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!